A noite cai lá fora com a lua centelar E a estrelinha brilha e vai-te aconchegar Escovar os dentinhos, casar os botões Chegando o soninho vão ser dois heróis Juntos vão viajar por sonhos de encantar E amanhã vai nascer com só um novo dia Para por vez brincar com muita energia Vestir o pijama e sempre a sorrir Salta para a cama, é hora de dormir O soninho vai chegar, com ele vai sonhar O soninho chegou e vai-te aconchegar Boa noite, ia te a manhã